Oi gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui com o meu cafezinho me preparando porque hoje alguém vai ser blogueira aqui nesse canal e como vocês já devem ter lido pelo título, vocês já devem saber que não sou eu Bom dia meu amor Quem que vai ser blogueira? Olha outra blogueirinha chegando aqui Quando a gente fala em blogueira, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Fotos, sim, isso mesmo E é o que a gente vai fazer agora Eu vou levar as duas no lugar favorito delas Já tô aqui equipada com a câmera E gente, elas ficam doidas nesse lugar, elas amam demais Mas eu vou tentar fazer umas fotos bem legais E vou compartilhar tudo com vocês Tá um vento impossível lá fora Não sei se eu vou conseguir falar muito enquanto eu estiver filmando Mas vai dar tudo certo Vamos que vamos, o dia tá lindo, tá um céu maravilhoso E vou fazer umas fotos bem de blogueirinha dessas duas hoje Então, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Missão dada é missão cumprida Eu tô toda descabelada, mas hoje a blogueira aqui não sou eu Estou apenas em função dessas duas que estão aqui na minha frente E agora elas estão um pouquinho sujas, assim, levemente Chegando em casa elas vão pro banho E eu vou mostrar Lola, 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 Lola Eu quase tive um treco Eu nunca tinha visto a Lola brigar na minha vida Não sei se ela foi pra defender a gente Porque o cachorro veio com tudo Ela simplesmente foi Quando a gente viu, estavam se matando ali E se não fosse o Anderson Não sei o que seria de nós Pra ser bem sincera Porque ele pegou o cachorro Conseguiu segurar Conseguiu apartar ali a briga Mas olha Quase tive um ataque cardíaco Música Então, gente, o segredo, enquanto vocês estiverem acompanhando o cachorrinho também, é você esfregar bem o corinho deles, massagear bastante, pra que o produto entre bem dentro do pelo. Ah, e aqui na carinha deles, eu não gosto de passar muito produto, então eu só passo assim, mais ou menos, até aqui em cima da cabeça, porque eu não quero que vá no olho, e depois eu limpo só com água mesmo a carinha delas. Eu acho melhor, e também é muito importante a gente tomar cuidado pra não ir água no ouvido, tá? Isso é o mais importante de todos, não pode deixar entrar água no ouvido de jeito nenhum, porque senão pode dar infecção e tudo mais. E como hoje tá um dia bastante quente, eu deixo ela secando sozinha mesmo, até porque a Lola morre de medo de secador de cabelo, então eu tenho que deixar ela secando sozinha, e eu só uso a toalha assim pra tirar o excesso mesmo da água. Agora eu tô praticamente sem bateria, toda descabelada, e quem vai tomar um bui vai ser eu. Enquanto isso eu vou deixar o celular e a câmera carregando. Provavelmente depois do almoço eu volto, tá? Então, beijo e até logo. Uh! Voltei! Agora sim, de banho tomado, mas ajeitadinha. Enquanto as duas estão lá comendo, eu quero mostrar pra vocês esses dois tecidinhos que eu comprei. Um deles é esse aqui de joaninha, bem fofo. E o outro é esse daqui de cupcake. E eu vou fazer duas bandaninhas, uma pra cada. E esse DIY é muito fácil, gente. Então se vocês quiserem fazer também pro pet de vocês, tanto pro gatinho ou cachorro, você só precisa ter a medida da circunferência do pescoço do seu pet. Eu medi as duas, deu 45cm mais ou menos. E aí eu fiz um pouquinho maior pra ter uma sobra pra conseguir amarrar. Mas antes que eu tô falando demais, cheguei a te falar, vou mostrar pra vocês como fazer aí o passo a passo. Basicamente vocês vão fazer um triângulo, e o lado maior desse triângulo é que vai ter o tamanho da circunferência do pescoço do seu cachorro. E aí, além desse tamanho, você vai deixar mais uma ponta pra que você consiga amarrar. Eu deixei mais ou menos 10cm a mais pra cada lado. E pra dar um acabamento e não ter perigo de desfiar, depois você pode colar usando cola quente ou cola instantânea a bainha dessa bandana que você fez. E tá pronta a bandana. Só com um pedaço de tecido, tesoura e cola, tá feito um acessório pro seu pet. Gente, eu tava aqui pensando. O que mais que toda blogueira faz ou que toda blogueira tem? Cheguei à conclusão de que eu preciso fazer um Instagram pra essas duas, gente. Pra postar todas as fotinhos que eu tiro delas, eu tiro muita foto das duas. Muita, muita, muita. Então eu vou fazer um Instagram, vou deixar ele aqui do lado pra vocês irem lá seguir. Pra postar as fotos que a gente fez hoje. Então deixa eu ficar só mais um pouquinho aqui com esse denguinho aqui, essa coisinha fofa. E a gente já vai continuar o vídeo e aí mostrar todos os recebidos pra vocês. E agora a gente vai pros recebidos, tá meninas? Porque as duas aqui tem recebidos hoje. Foi a New Chic que mandou várias coisinhas pra elas. Não lembro se eu já falei isso, mas uma das coisas que a New Chic mandou é aquela luvinha que eu usei pra dar banho nelas. Então, tanto o link da luva quanto de todos esses presentinhos que tem aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Pra quem tiver interesse em comprar pro pet também. Enfim, vai tá tudo linkado aqui embaixo pra vocês. Bom, a começar por um produto que eu achei muito incrível a proposta dele. Que é um bebedouro com uma bombona, um galão assim de água. O melhor é que a água não fica parada aqui, então elas vão tomando. Tem sempre água corrente descendo aqui embaixo. E eu achei ótimo porque é bem grande, então fica bem abastecido. E elas são enormes, então... Eu achei ótimo, né? Acho que elas vão usar bastante. Eu vou abrir esse pacotão aqui, porque eu quero ver a reação delas aqui atrás quando elas verem. Uma dessas coisas não é tão interessante, então eu já vou mostrar primeiro. Que é essa coleira aqui. Não é coleira, né? É... Como é que se chama? Ele vem em dois ganchos, então você consegue prender na coleira de uma e da outra. E levar as duas pra passear ao mesmo tempo. Outra ficou com calor e desceu, mas tudo bem. Se vocês quiserem vídeo passeando com elas, algumas outras ideias assim, comentem aqui embaixo que eu vou amar gravar pra vocês. Inclusive, eu vou ficar muito feliz se vocês gostarem desse vídeo, porque pra mim é uma felicidade gravar vídeo com elas. Então, gente, não esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos com as cachorras, tá? Que aí a gente grava mais. Outro brinquedo que veio aqui nesse pacote é esse daqui, que é tipo um disco. Ó. Brinquedo, filha. Outro brinquedo que tem aqui é um ossinho, também de corda. Esse daqui são todos brinquedos de corda e eu acho muito mais resistente. Outro brinquedo que elas receberam é esse aqui, que é uma bola. Sério. Que tem um barulhinho dentro. E essa ponta aqui de corda também, que as duas ficarem brincando juntas. Esse aqui também é parecido com aquele, mas é uma bola de corda. E aí tem essa outra ponta, parece ser um pouco mais fraquinho que aquele, mas a mesma proposta de brinquedo. Aí tem mais esse ossinho aqui, também de corda, que tem esse pompomzinho aqui na ponta. Ai, eu puxo, eu puxo, eu puxo, eu puxo. Receberam também esse outro osso aqui, que é de corda, também um osso que é duas bolas na ponta. Eu falo osso porque parece um formato de osso, mas não é um osso, né gente? Obviamente. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Tipo, esse aqui tem um negocinho que gira e ele é molinho. É bem pra filhote mesmo. Não sei se elas vão brincar, mas quem sabe quando elas me derem netos. E esse daqui eu achei muito pra filhote também. E pra gatos também, eu acho que esse brinquedinho aqui ia dar certo. Não sei se elas vão se interessar muito. E veio também, pra finalizar esse kit de brinquedos, Essa outra bola aqui que é feita de corda, daí é só uma bola mesmo. E é bem pesadinha, gente. Dá pra jogar bem longe. Bem longe. Vocês receberam também mais dois brinquedos. Um deles é esse aqui. Que infelizmente faz aquele barulho que eu não posso apertar porque ela tem medo daquele barulho. Sabe? Faz um barulhinho assim. E esse outro brinquedo aqui que elas receberam também, ele tem esse formato aqui. É bem pesado porque ele tem que ficar assim, em pézinho, ó. E você abre aqui em cima. Coloca uma comidinha aqui dentro, um petisco, alguma coisa. Então o cachorro vai ficar tentando brincar, vai tentar girar isso daqui. Até que o petisco dele saia por aqui e ele consiga comer. Então é um brinquedo assim pra abstrair mesmo o bicho, entreter ele bastante. Achei bem interessante e tô curiosa pra ver se elas vão brincar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi todo feito no tempo delas, gente. Eu não brinhei elas a nada. Até porque quem me conhece sabe que eu jamais forçaria elas a fazer alguma coisa. Quero agradecer o pessoal da Nishik por ter enviado esse presentinho pra elas. Muito obrigada. E pra quem tiver interesse em adquirir alguma dessas coisinhas, eu vou pegar o link e vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição do vídeo pra vocês também. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí